Rubens, a gente acabou de sair da cabine dos Normais 2, o que você achou do filme? Olha, eu gostava muito da série, eu fui fã da série, tenho ela em DVD, gostei do primeiro longa-metragem, mas acho que eles enveredaram por um outro caminho que me parece discutível. O filme é um pouco apelativo, ele é uma pornochanchada, vamos dizer assim, até mais explícita um pouco do que chegava aquelas comédias do gênero. Eu não sei se isso é bom ou mal, eu gostava do estilo de comédia, se eu fosse você, 1 e 2, que eram filmes para família, digamos assim. Esse já não é, né? Ele vai pegar um determinado tipo de público, que eu suponho que vai rir bastante, mas eu fiquei um pouco surpreso, não tenho nada contra, mas vamos registrar, é assim. Mas essa coisa de apelar, você diz apelar para o sexo, não é a linha também da série na TV? É, era um pouco, mas às vezes passa um pouquinho, não é a minha maneira de ver. Eu fiquei um pouquinho surpreso e não sei se ri tanto, achei um filme um pouco apressado demais, um filme feito um pouco às pressas e sem exatamente o cuidado que eu esperava. Bom, de qualquer forma, tomara que as pessoas percam o medo de ir ao cinema, né, por causa da gripe. Depois que o Tempos de Paz, que eu gostei tanto, foi um fracasso, eu fico meio assustado, viu? Bom, você está lançando segunda-feira um guia, né, que é o guia que você lança todo ano, o Guia 2009. É um guia de filme, DVD, conta para a gente o que é. É, todo ano eu faço um guia chamado Cinema com Gubben Zervo de Filho e a data do ano, né. Esse aqui é a guia 2009 e é sempre um lançamento da 2001, um vídeo locadora, né, lá no Sumaré, na Avenida Sumaré. Só que esse ano vai ser um pouco mais especial, porque eu estou comemorando a data de, ou o número de 30 mil filmes assistidos. Uau! Acontece que desde criança eu anoto tudo no caderninho, então a gente já está com 30 mil, 172 filmes, na verdade. Então, vou lá, vou fazer uma exposição com coisas minhas, o primeiro caderno eu vou mostrar. Um pouquinho também, uma oportunidade de encontrar amigos e celebrar uma data. Não é todo mundo que viu tanto filme assim, né, e ainda continua gostando de cinema. Opa! Rubens, você coordena também a coleção Aplauso da Imprensa Oficial. O que vem por aí? Olha, falando em datas, a gente vai na Mostra Internacional de Cinema, a gente sempre faz uma apresentação grande, né, de vários títulos. Nós vamos completar 200 títulos da coleção. Talvez, inclusive, até passe um pouquinho. Mas é bom, né, a gente... Difícil ter uma coleção no Brasil que chegue a 200 títulos. Uau! E vocês vão fazer agora mais, porque já tivemos cineastas, perfis de atores, diretores de teatro? Olha, nós abrimos para a música popular, aliás, na verdade, um pedido do próprio governador, Serra. Nós temos o lançamento agora, em setembro, no Rio de Janeiro, da Tônia Carreiro, que é um livro muito bonito, um livro super cuidado também. Mas aí, Cécio Tirê, Fernanda já está o livro pronto, Fernando Montenegro também está o livro pronto. Então, algumas pessoas do cinema brasileiro, tipo Aurora Duarte, lembra? Dos filmes de cangaço, que ela escreveu o livro dela mesma, a autobiografia. Terezinha Maio é outra, assim. Então, a gente está resgatando a memória e o trabalho está dando muito certo. Muito legal de fazer com essas pessoas vivas ainda, esse reconhecimento. Parabéns! Obrigado! Obrigado!